Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rishi Leno da 5W English e hoje nós vamos falar sobre o que, Leno? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a questão da expansão. Porque quando a gente trabalha como teacher particular, às vezes é muito fácil a gente se acomodar e não pensar no crescimento do nosso negócio. E na verdade, mesmo que você está dando aulas particulares, você tem um negócio em mãos. E é muito importante você pensar no futuro desse negócio, né? E para ajudar os teachers hoje a pensarem no futuro do seu negócio de ensino de inglês, a gente está trazendo umas dicas muito importantes. Para ser mais específico, a gente vai falar de quatro estratégias que vão ajudar na expansão do seu negócio como teacher de inglês. E a Rishi vai falar para a gente qual é o primeiro. Então, a primeira estratégia é a formalização. Sabe que a gente pode, muitos teachers dão aulas particulares em casa, só informalmente. Mas existem muitas vantagens para você criar um MEI. Isso se tornou muito fácil, né? É, é muito fácil registrar um MEI. Hoje você pode fazer pela internet mesmo. Pouca burocracia, né? A despesa para você manter um MEI e ter o seu CNPJ é baixíssima, é uma taxa fixa por mês. E as vantagens que você tem é que algumas empresas grandes, como o Correio, o Banco do Brasil e outras empresas, elas costumam subsidiar o custo para os seus funcionários. Só que para você poder tirar vantagem disso, você precisa poder emitir uma nota fiscal. E trabalhando informalmente, isso não acontece. Então, o que acontece é que quando você registra um MEI, você abre mais portas de possibilidade. E, portanto, mais possibilidades de você crescer, de você expandir. Além de que também você pode ter um funcionário, né? Trabalhando junto com você. Exatamente. Como MEI, você pode ter um funcionário. Então, aí você já pode pensar em expandir um pouquinho, né? De repente, contratar uma assistente, uma secretária para ajudar a organizar suas aulas e tal. Com outro teacher também, para te ajudar nos horários que você não pode atender as pessoas, né? Então, é uma grande vantagem. Eu sei que muitos dos teachers que estão assistindo a gente já têm o seu CNPJ, mas se você não tem, pensa nisso, né? Porque, às vezes, a gente acha que é um bicho de sete cabeças, tem um CNPJ e se formalizar. Mas, na verdade, é muito simples e muito fácil. Então, esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo? O segundo é a questão do marketing, né? Hoje, a gente... o mundo está mudando muito, né? Antigamente, a gente pegava, fazia uma panfletagem. Inclusive, a gente conta a história lá no primeiro vídeo das nossas primeiras panfletagens na universidade e tal. Naquela época, já dava pouco resultado. É verdade. E hoje, menos ainda, né? É. Agora, tem uma coisa que está acontecendo. As pessoas pararam de fazer panfletagem com papel, mas elas ficam fazendo panfletagem virtual. Como é que seria isso aí, Luiz? Essa panfletagem virtual é você ir lá no Instagram, no seu Facebook e postar simplesmente. Faça aulas. Isso. Conheça. Marque o seu atendimento personalizado. E o que as pessoas querem ver hoje? Hoje, as pessoas, elas não querem ver um panfleto. Elas querem conhecer você. Elas querem saber que você tem autoridade para dar aula de inglês. Por isso que a melhor estratégia, e que muitos títulos estão se ligando disso, estão fazendo, é você criar o seu Instagram, a sua rede social e começa a dar dicas. Deixa as pessoas conhecerem você. Daí vai vir, com o tempo, você vai gerando essa autoridade e as pessoas vão procurar você. Elas vão reconhecer você como uma autoridade da área. Esse é o melhor marketing, né? E o segundo melhor marketing é o... Boca a boca. É o boca a boca. Com certeza. Nada melhor do que alguém dizer, eu faço aula com fulano, eu estou aprendendo, esse curso que ele dá realmente funciona, né? Essa professora, ela entende do negócio, né? Exatamente. O que leva a gente para o próximo ponto, porque não adianta você fazer um marketing bem legal, bem bonito, né? Criar o seu branding pessoal aí nas redes, mas depois o aluno vem para você. O que o título precisa quando o aluno vem para ele? Ele tem que ter um diferencial competitivo, né? Ele tem que ter algo diferente do mercado para oferecer para os alunos. Ele tem que ter algo em mãos que vai impactar aquele aluno quando ele vier para ele. E os títulos que usam a metodologia 5W têm essa vantagem, né? Exato. Porque em menos de 10 minutos você consegue, com apenas 5 palavras, mostrar para o aluno que ele consegue aprender inglês, ele entende a mecânica do curso e o fechamento é muito alto. Mas isso trabalha junto com o marketing. Você cria sua marca, o seu branding, cria autoridade. As pessoas vêm procurar essa aula demonstrativa com você e você impacta e prova para o aluno que ele aprende. Então, na nossa estratégia aqui no 5W, a gente consegue acima de 80% do fechamento quando a gente faz essa aula demonstrativa. Então, isso é muito legal. Ok? Então, aí são três estratégias até agora. Qual é a próxima? A próxima estratégia é futuro. Qual é a tua visão de futuro? O que é o teu plano de crescimento? Aonde você quer chegar? Exatamente. Tem aquela história da Alice no País das Maravilhas, né? Que ela chega numa encruzilhada, tem várias estradas e ela pergunta para o gato ali qual a estrada que ela deve pegar. Daí o gato pergunta para onde você quer ir. Daí ela falou, eu não sei. E daí o gato respondeu, então qualquer estrada serve. E essa história mostra que o mais importante é você saber aonde, para onde você quer ir, que caminho você quer seguir. E o tamanho do seu sonho não é o mais importante. O importante é você seguir em direção ao seu sonho. Talvez você sonhe só em ter mais alunos. Talvez você sonhe em ter um seu espaço na sua casa. Talvez você sonhe em ter uma escola. Talvez você sonhe em ter muitas escolas. Talvez a maioria dos teachers aqui estão querendo apenas viver do inglês, vendendo as suas horas e poder encher a sua agenda. Esse é um sonho, porque a gente tem a minha agenda. E talvez outros, além de encher a agenda, eles querem criar uma escola, contratar pessoas ou criar múltiplas escolas. Existem sonhos de todo tamanho. Mas o importante, como a Risha falou, é que você tem que ter esse sonho, né? Então, que tal você anotar aí embaixo nos comentários qual é o seu sonho? É, 2020 está acabando. Faltam menos de 100 dias, né? 2021 está logo ali. Então, coloca ali qual é o teu sonho para 2021. Exatamente. Então, essa é a nossa dica de hoje, né, Risha? A gente espera vocês no próximo vídeo. Bye, bye. Bye. Bye.